Salve rapaziada, dá um salvinho aí ó Mais tarde tá no canal esse Martins93 É nóis Fãzinha azul rapaziada Afemaria Só o freio de trás que tá abaixo Aí tá suave Ainda dá pra sair uns grauzinho Tá com dilata em seu filtro Se freio é que tá osso família O parceiro usa pra trampar Mas a motinho tá a chave pra caralho Deixa eu dar uma aliviada nesse freio Ah, pior que tá sem frente e trás pra ver Vamos sem O importante é ter o coube break da frente Mandar uns dois vídeos com ela Olha o freio de trás Tá muito par não né, mas tá bom Deixa eu ir embora Mano, essa é uma moto aqui rapaziada Papu, é da hora se andar nos foguetão Mas mano É tão 160 É a melhor moto que tem Tá jogando muito Jogando muito quando chama Tem que lombada Tem que dar uma aliviada Mas o freio não tá bom pra aliviar não Mas vamos dar uma cercadona na quebrada Tá pesada também, até que tá cheio Será, acho que essa rua é sem sair dessa rua Poxa, é não Pra esses lados aqui eu nem venho É, o bom que é um percurso diferente Rapaziada, desculpa aí não ter dado atenção Nos vídeos aí, esses dias de carnaval mano É que eu tava viajando, tá ligado Aí cês tá ligado, é foda Tava viajando Daí não deu pra gravar vídeo lá Muita loucura, bebida, farra Aí cês tá ligado como é que é né Os inscritos aí ó Que me seguem Eu deixo eles tudo nos amigos próximos lá Do Insta lá Pra eles verem os pião Que tem coisa que eu não posto no normal Só seguir nós aí E dar aquele salvinho Que eu coloco vocês Olha o barulheiro que tá fazendo Pra dar pra ir frio Saudade de quando tem baile aqui Vez em quando ainda tem Eita calma Calma, calma É só o barulho do freio Olha mano O barulho tá foda Esse freio aqui hein Gustavo Tem que me entregar Que o freio é o bom caralho Olha o barulho do freio Olha o barulho tá fazendo O barulheiro Ah, mas faz parte troca Olha os pipoquinhos Do de lado Sem filtro Melhor pediu O bololô tá brecado Mas a criançada perde Não tem jeito mano Vai ganhar alegria Pra molecadinha Retrovisor tá de draco Vou fazer umas fotos dela ali Depois Pra fazer de capa Eita Tem umas bebê ali Vou subir aqui Ele que tinha a hornet rapaziada Dona essa motinha aqui Mas quando eu andei Bagulho num par Sem câmera Aí quando eu fui gravar Derrubaram Calma Dona Muda Esse freio aqui Tá metendo louco Deixa eu ver quanto tempo tá Deixa eu só ver aqui o tempo Ai Ele tá com uma frufru Na moto Ai cara Esse micro Rapaziada Fica vendo a gambiarra Que tá aqui a câmera Sete minutinhos Tá com um parafuso Que não entra Porque o dia que eu caí Eu bati O queixo Tá ligado Aí ralou Aonde prende o E aí Davi Suave Aonde prende o Parafuso da câmera Fazer uns dois vídeos Da assombrada Afei mano Não dá Rapaziada Comenta aí Se vocês querem que eu Mande um de lata Na twister Que eu pego e faço Mas é engenheiro Da gambiarra Mas ela faz Tudo Tudo e mais um pouco Pega essa botinha aqui Quero fazer de tudo Com ela Tudo que eu não sei Eu quero tentar Olha Olha mano O que tá fazendo esse freio Tá barulheira De freio da porra E aí Guiguinha Rapaziada Mano Tô todo fodido Microfone Quase não tá dando plug Mais Tô sem computador Pra gestar vídeo Só dá pra mandar Vídeo de 10 minutos Quando é maior Tem que ir pra casa Dos outros Tá foda Pra manter os vídeos Mas mesmo assim Nós vai postando De pouquinho em pouquinho E é isso Vamos fazer mais um aqui E devolver a moto E ir pra casa Aqui Já já Acho que chove Vou mostrar um monte Vou mostrar um monte Tchau